Mãe, que em todas foi a escolhida, Fui, então Maria, serva a preferida. Mãe do Deus, Senhor. Mãe do Deus, Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, Venha caminhar o teu povo. Nossa Mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, Venha caminhar o teu povo. Nossa Mãe sempre será. Volta pelos pecadores dessa terra, Volta pelo povo que seu Deus espera. Maria, Mãe do Deus, Senhor. Mãe do Deus, Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, Venha caminhar o teu povo. Nossa Mãe sempre será.